Música O EL suspende o calendário de aulas da graduação e da pós-graduação e a data de inscrição para o vestibular 2016. A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, após solicitação de professores e servidores técnico-administrativos da universidade. Com cartazes e fazendo muito barulho, manifestantes lotaram a sala dos conselhos. Música A reunião do CEP teve de ser transferida para o Auditório Maior do CCB. A reunião foi aberta pela reitora Berenice Quinzane Jordão, presidente do Conselho, que apresentou a pauta do dia. Antes da discussão, representantes do Movimento Unificado de Greve da UEL e da PP Sindicato se pronunciaram em defesa das suspensões. Ao final da reunião, o Conselho aprovou a suspensão do calendário de aulas da graduação e da pós-graduação, sendo que as excepcionalidades devem ser apreciadas pela Comissão de Ética da greve e o adiamento da data de inscrição no vestibular da UEL 2016, já que a prova ainda não tinha a data definida. O novo calendário do processo de seleção só será estabelecido após o término do movimento grevista. Para a reitora da UEL, a decisão do CEP referendo o que já vem acontecendo na universidade. Na verdade, eu acho que na prática nós já estamos com uma suspensão de atividades, reconhecendo nitidamente que a universidade, composta pelas três categorias e as três categorias em greve, nós já estamos com atividades suspensas desde o início da greve. Então, é uma situação agora de formalização ou institucionalização de uma situação que já está prevista pela própria greve.